O que passa na cabeça de uma pessoa de querer recusar os laços genuínos com a família real britânica? O que você faria com um laço de fraternidade com o príncipe William e o príncipe Harry, nosso querido cabelo de fogo real? Essa é uma das perguntas que a gente vai responder neste vídeo. Olá, Enzos e Valentinas! Eu sou o Breno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E eu sou o sommelier de tretas gringas para falar sobre o que acontece no mundo, o que acontece um pouco aqui na minha vida na Zoropa. Pois é, hoje eu tenho um assunto muito importante. A irmã secreta de Harry e William, os príncipes filhos de nossa querida Lady Di. Inclusive eu queria agradecer a minha seguidora do Instagram que foi lá e falou assim Breno, você já ouviu falar disso? E eu, amiga, olha que eu sou bem fã da família Harry e não tinha ouvido falar disso. Aliás, se você já tiver um tema aí e falar assim Meu Deus, eu preciso ver esse menino falando disso! Já me segue no Instagram ou também pode me seguir no Twitter, é arroba Breno Mureru. Igual tá aqui escrito aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá! O mais engraçado é que essa irmã secreta escolheu ser secreta. Porque ela não tá afim de, sabe, lidar com a fama, os holofotes, como é a vida de Harry e William e Lady Kate e Meguinha, respectivamente. Sabe qual que é o nome dela? Laura Lopes. Podia passar como brasileira facilmente, mas ela não é brasileira não. É que ela vem de uma família muito misturada. Primeiro que ela é filha da Camila com o Andrew Parker Bowles. Que era o ex da Camila e que também foi ex da princesa Anne, que é irmã do príncipe Charles. Assim, né? Um quadrado amoroso na família real, que inclusive rende pano pra manga. Primeiro que eu queria apontar que Dona Laura Lopes é praticamente a cover da Elizabeth Moss. Olha, já vou avisando vocês que ficam querendo foto. Esse vídeo, a mãe é tão secreta, mas tão secreta, que foi muito difícil achar foto dela. E se eu colocar as fotos aqui por muito tempo, eu vou sofrer reclamação de direitos autorais pelas fotos. E eu não tô afim disso. Então, se contente em ver o rosto dela aos poucos. E depois que terminar esse vídeo, você vai lá no Glugly. Eu posso até deixar o link aqui das fotos do casamento dela e tudo mais. Mas eu não posso colocar nesse vídeo, tá? Mas vai tá lá na descrição do vídeo os links. Pode ser? Vamos fazer esse combinado? Então tá bom. Dona Laura Lopes entrou oficialmente pra família real lá em 2005 com o casamento de Camilla Parker Bowles e o príncipe Charles. Nosso charlito. Não vou dizer querido, porque eu tenho um pouco de ranço dele. Mas, né? Hoje em dia ele não faz tão mal. Então, vou diminuir o ranço que eu tinha. Espero que você também. Com esse casamento, ela se tornou uma membra da família real. E, consequentemente, meia-irmã de príncipe Harry e príncipe William. Pra você que não sabe, o Harry é nosso cabelo de fogo real. O apelido eu nem preciso explicar, né? Dona Laura Lopes tem 42 anos de idade. Até o momento desse vídeo. Ela trabalha como curadora de arte. É bonita. Mãe de três filhos. E casada com Harry Lopes. De quem ela adquiriu esse sobrenome. Eu tentei procurar, mas eu não vi nenhum laço com família brasileira. Nem portuguesa. Pelo contrário. Não estou anulando essa possibilidade. É porque eu realmente casei e não achei. O que vale a pena eu contar pra você sobre a família dele é que ele é da família Astor. Uma família que é milionária desde lá dos anos 1700. Ou seja, eles têm dinheiro demais. A gente sabe que dinheiro velho é o dinheiro que dura quase 300 anos aí. E o povo ainda continua rico. Eu vi lá as estimativas que lá em 1763, eles tinham 20 milhões. Que equivaleria hoje a 100 bilhões. E ele hoje em dia trabalha como contador, mas assim, né? Melhor descrito como uma pessoa que vive um estilo de vida muito chique. Ele também foi modelo de cuecas da Calvin Klein. Eu não achei foto. Não bastava ser de uma família que é milionária há tempos. Ele também é neto de barão. Ô dona Laura. A senhora viu? Nasceu com o toba apontado. Diretamente a lua tá aqui. O toba dela aqui, ó. Vai ser. Chique é poder se recusar laços com a família real. E é dos dois lados. Da mãe e do marido. Ela tem laços com a realeza. O que eu acho chique de Rico é que Rico atrai Rico. Raramente a gente vê Rico casando com o Plobley. Só que o buraco dessa treta é bem mais embaixo. Isso por quê? Você deve estar se perguntando. Se ela não gosta de estar ligada com a família real. Como é o relacionamento com a família real? É o que eu vou te falar agora. O que corre por aí é que o relacionamento dela com seus meio-hermões é um pouco duvidoso. Principalmente com o William. Sim, aquela cara de quietinho. Escuta. De todos os sites que eu olhei, o consenso é que é meio a meio. Eles não se davam tão bem e hoje em dia eles se respeitam. Isso é importante, né? Como adultos maduros que são. Mas pra você não ficar na dúvida. Ou ficar com o comichão da curiosidade. Eu vou te dar os dois lados da moeda. Segundo a repórter especializada em família real. A Katie Nichol. No livro dela, Harry e William. Lá de 2010 ela falou o seguinte. William e Laura costumavam ter brigas terríveis. Sobre quem seria o culpado de ter destruído seus respectivos lares. William culpava a Camila por grande parte da tristeza de sua mãe princesa Diana e isso deixava a Laurette furiosa. E a Laura não levava desaforo pra casa. Porque ela retrucava dizendo pro William que foi o pai dele que arruinou a vida dela. Fecha aspas. Mas lembra que eu falei que eles fizeram as pazes? Então, em 2006, Dona Laura Lopes se casou com Harry Lopes. E quem compareceu ao casamento dela? Lady Kate, Príncipe William. Olha que bonitinho. Essa trégua pública. Oh, pressão de Dona Camila, né? Mas eu não tô aqui pra plantar nenhuma semente da discórdia. Mas olha, é sério. Hoje em dia eles estão de boa. Vale lembrar que no casamento de William e Lady Kate, a filha dela, a Elisa, foi a daminha de honra. Olha que gracinha. Ela que ficou lá segurando um bichinho rosa pra ficar mais calma e aparecer na foto. Eu achei um gesto muito bonito de paz, né? A simbologia, assim, unindo realmente as duas famílias. Inclusive, um dos filhos da Laura Lopes se chama Louie. Que também é o nome do caçula de William e Kate. Sem se contar que essa trégua aparentemente ter acontecido há muito tempo. Porque Dona Laura Lopes compareceu ao casamento de Cabelo de Fogo Real e Meguinha. Tá? Lá em 2018. Logo depois de 12 anos, eles ainda mantêm a paz. Para de ficar crucificando Dona Camila e sua respectiva filha. Poxa. Deixa eu te falar, Dona Camila é chonada nos netos, viu? Porque ela deu meio que uma entrevista e uma ligação. Mostrando o apoio dela a uma ONG de idosos no Reino Unido. Em que você liga para fazer companhia para os idosos. Eu, inclusive, quero ligar. Quando eu ligar, eu conto para vocês, tá? Mas aí, nessa ligação, um dos assuntos foi que... Ela estava morrendo de saudade dos netos durante a quarentena. E ela não podia vê-los, né? Até porque Charlito foi testado positivo para o Coronavirus. Se Dona Laura Lopes é discreta, o irmão dela, que é mais velho que ela. Que nasceu em 74, já que ela nasceu em 78. É muito mais discreto. Bobeira dele, né? Mas olha, ele não precisou de família real para ser famoso, não. Porque o que eu sei dele é que ele é um crítico gastronômico de respeito. E se Dona Laura Lopes prefere distância da família real, ele mais ainda. Eu vou te falar aqui o depoimento dele nesses programas de manhã do Reino Unido. O Good Morning Britain. Ele falou o seguinte. Abre aspas. Fecha aspas. Eu achei um pouco mais salgado, né? Esse depoimento dele. E se foi difícil achar informação da Dona Laura, dele foi mais difícil ainda. Só no finalzinho da pesquisa que eu achei que ele era crítico gastronômico. E que ele tem dois filhos. Freddy e Lola. A Lola, inclusive, é a mais velha. Ele é casado com a Sarah Parker Bowles. Que é uma moça das modas. E eles se casaram em 2005. Um ano antes da irmã. Que gracinha, né? Todo mundo casando junto. E você lembra que eu falei do Quarteto Amoroso? Então, eles já estão tão carafunchados um no outro. Essa família da Camila K. do Charles. Que o Príncipe Charles já era padrinho do Thomas. O Tom. Antes dele entrar como padrasto. Imagina que esquisito. Sua mãe casa com seu padrinho. Mexe com isso, não. Inclusive, o seu Thomas também já apareceu numa edição do Masterchef lá do Reino Unido. Provavelmente, né? Porque, vale lembrar, que ele é um dos críticos gastronômicos mais respeitados do país. E tuto pau. Sabe o que é o mais engraçado? Depois de toda essa falação minha, você deve estar se perguntando assim. Tá, mas eles são da realeza? Eles têm título da realeza? Atualmente? Não! Mas, se o Charlito ascender ao trono. Se Dona Betinha ceder o trono pro Charlito, né? Eles podem sim ter acesso a um título da nobreza. Esse título da nobreza seria de duquesa ou condesa pra Dona Laura e duque ou conde por seu tom. Ai, gente. Será que tem como escoar um pouco de realeza pra mim? Eu ia achar chique se você fosse da realeza. Você não ia achar chique se você fosse da realeza, não? Imagina que chique. Ai, que chique. Eu acho chique demais se você dá realeza. Até a família Bragança no Brasil deve ter um pouco de chiqueza nisso. Conclusão? Sim, Dona Laura é uma irmã secreta de William e Harry, príncipes da família real, mas é uma opção dela não aparecer nos holofotes da família real assim como de seu irmão. Então a pergunta que fica é... Você já tinha ouvido falar de Dona Laura Lopes? E do Tom Parker Bowles? E se te interessa saber da família real, não precisa ser só a do Reino Unido. Eu gosto de falar de todas as famílias real. Inclusive, eu adoro falar sobre a família real espanhola. Você pode deixar aí embaixo nos comentários a sua sugestão de qual família real a gente deve conversar sobre aqui no nosso canal, Breno Moreru. Se você quiser me mandar no Instagram também, pode ser por DM ou comentar lá nas fotos. É arroba Breno Moreru ou no Twitter. Arroba Breno Moreru. Ou se quiser falar nos três também, pode. Eu vou te ouvir, tá bom? Eu amei a gente ter batido esse papo aqui sobre família real, que é um negócio que eu gosto de falar, tá? Um beijo e te espero no próximo vídeo. Um beijo e te espero no próximo vídeo.